Um projeto para uma disciplina da faculdade que levaria a estudante Miriam Shirozaki a vencer um prêmio de uma das maiores redes de móveis do país. Neste ano, o tema do prêmio Tokstok de design universitário era trabalhar. A proposta era que estudantes de todo o país desenvolvessem projetos de móveis ligados ao dia a dia do trabalho. Miriam desenvolveu um sofá chamado lote. Para o meu móvel, o sofá lote, eu queria propor uma maneira diferente do trabalhar. O sofá lote é uma resposta para esses novos ambientes de trabalho que vão surgindo. Porque hoje em dia trabalhar não é mais só estar sentada em uma mesinha no escritório com a sua cadeira. Então, com esses novos espaços de trabalho surgindo, espaços colaborativos, co-working, eu quis trazer isso para o projeto. Algo mais dinâmico, algo que não fosse como a gente costuma pensar quando se fala em trabalho. Mais de 900 alunos de design de todo o país se inscreveram no prêmio Tokstok. Os 20 finalistas foram até São Paulo no dia da premiação, onde anunciaram o resultado. Foi uma surpresa, porque eu não esperava de jeito nenhum mesmo. A minha mãe estava lá comigo. Aí eles foram anunciando as menções honrosas, o terceiro lugar, o segundo lugar. E aí, quando anunciou o primeiro lugar, eu meio que entrei em um momento de choque, porque eu não esperava mesmo. Foi uma surpresa para mim. E aí, quando anunciou o primeiro lugar, eu tenho uma surpresa para mim.